O Atlético Patrocinense continua trabalhando, visando o Campeonato Mineiro, que pouco mais de 15 dias já começa e com o Patrocinense enfrentando o adversário difícil, que é o Cruzeiro de Belo Horizonte. O jogo será no estádio Pedro Alves do Nascimento. Daqui a pouquinho nós vamos contar tudo pra você. Oferecimento Lojas Reon, Memorial Jardim dos IPs, Colégio Atenas, Unicerpe, Posto Econômico. O Patrocinense enfrenta chuvas e mais chuvas na preparação para o Campeonato Mineiro. A estreia do time será no dia 21 contra o Cruzeiro, em patrocínio no estádio Pedro Alves do Nascimento. Mas isso não abala a equipe. Os treinamentos continuam normalmente e o técnico Tiago Oliveira disse que o time estará pronto no dia 21 para o jogo contra o Cruzeiro. Mesmo enfrentando chuvas durante quase toda a pré-temporada, o patrocinense vai se preparando com carga intensa de treinamento. Os treinos acontecem no estádio Júlia Guiar porque o Pedro Alves do Nascimento passa por reformas, especialmente no gramado, para estar pronto no dia 21, quando o patrocinense recebe Cruzeiro, abrindo a temporada oficial de 2023. O técnico Tiago Oliveira já vê evolução no patrocinense. É Luiz, nós temos já uma noção, os jogadores estão trabalhando da melhor forma possível, a equipe evoluindo a cada trabalho, temos ainda mais dois jogos treinos ainda para fazer. Alguns jogadores irão chegar também para ainda qualificar o nosso elenco, então a gente está muito satisfeito com esse início de pré-temporada. Essa estreia contra o Cruzeiro, ela tem alguma coisa especial? Porque o clube é pequeno, de interior e tal, e vai enfrentar um gigante. Aí logo na saída, é bom ou ruim? É uma motivação a mais Luiz, você enfrentar um grande clube, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, com grandes jogadores, um grande treinador, um dono da equipe que é... Eu sempre fui fã desse cara, que é o Ronaldo, então a gente fica feliz de enfrentar um grande adversário dentro dos nossos domínios, com o nosso torcedor nos apoiando, então acho que é positivo. Eu sempre gosto de enfrentar grandes equipes, grandes jogadores e grandes profissionais, então a gente vai trabalhar da melhor forma possível para que a gente consiga fazer um grande jogo. O preparador físico Luiz Caldiron diz que ainda é o momento de equalizar a carga física do grupo. O preparador físico, ele trabalha com todo mundo, ele não precisa passar pelaquela experiência do treinador, que é um grupo muito grande, ele precisa escolher 11 para começar jogando. Mas pelo contrário, o preparador físico também, quando você está equalizando quase todo o grupo na sua carga física, chega jogadores contratados, você faz a avaliação fixa e fala assim, esse pessoal ainda não pode estar com a mesma carga de trabalho igual aos outros. Mas é uma dor de cabeça que eu gosto, faz com que a gente tenha mais atenção, principalmente com aqueles jogadores que estão chegando, para que possam também ser equalizadas todas essas capacidades físicas e entregue ao departamento técnico para que eles possam utilizar da melhor maneira que eles quiserem. O lateral Rafael Furlan já pensa na estreia e diz que, embora reconheça toda a força do Cruzeiro, não dá para entrar respeitando demais o adversário. A gente está preparado, a gente sabe que não é um adversário fácil, obviamente, são muito fortes no estado, no Brasil, é um time de grande expressão, mas a gente também não pode ficar respeitando demais o adversário, a gente tem que fazer o nosso trabalho, o nosso papel e o nosso objetivo é surpreender eles também aqui na nossa casa. Já o atacante Neto Costa é um pouco mais ousado, espera uma vitória nessa estreia contra o Cruzeiro. Então, a gente sabe que o Cruzeiro não precisa nem de falar da força que ele tem, mas a gente respeita o adversário até certo momento, depois que entra em campo, é todo mundo buscando os três pontos, todo mundo dando o seu melhor. E eu tenho certeza que a gente vai poder fazer uma grande estreia e quem sabe sair já vitorioso contra o Cruzeiro na estreia, que dá força para a continuidade no campeonato. E esses treinos que fez aí, não só do treino, mas os jogos, treino, né, esses amistosos contra o craque, deu para sentir um pouco de entrosamento ou ainda falta alguma coisa? Então, o começo, né, era um grupo novo, que todo mundo estava se conhecendo, mas já tem um bom tempo de trabalho, um período aí que eu acredito que já deu para entrosar bastante a equipe durante os treinamentos. E como eu falei, eu tenho certeza que a gente já vai vir forte nessa estreia contra o Cruzeiro. É isso, para você que é ligado aqui no nosso canal, é isso, para você ligado sempre na rede hoje, o nosso abraço, obrigado pela sintonia. Não esqueça de acionar o sininho para você receber sempre novas informações. Não esqueça também de compartilhar esse material, de comentar, de dar um like, porque isso é muito importante. E o mais importante ainda é você se inscrever, porque aí você vai engrossar aqui o caldo dos nossos seguidores, né, que já são mais de 32 mil. Um abraço. Oferecimento. No supermercado Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados, durante a Black Friday. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. No posto econômico é assim, abastecendo R$ 100 em gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também um vale por combustível no valor de R$ 300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto econômico, posto pé quente da cidade. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples. A união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo o que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso. É inclusão de verdade. Estar num povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi.